Ei, estrela cadente, não dá, não dá devida atenção Noites virando no colchão Então você subiu de escada, dispensas malas Como se fosse nada e os pesadelos Viraram contos de fadas e somos dublês Só você, pra me entupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar Do jeito que tem que ser Do jeito que tem que ser São quinze eu acordando, cadê? Seu lindo hálito de umbral Sem ano, sem ver fio dental Não tem feitiço que conserte Fada, SOS, fico inerte Pois tu me aquece, eu quero alguma coisa Que diminua a distância entre eu e você Só você, pra me entupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar Só você, pra me entupir de borboletas Só você, pra me entupir de borboletas Só você, pra me entupir de borboletas Baixi Tchau, tchau 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 Tchau